O grande Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jorim, A Crônica da Casa Assassinada, que é uma espécie de suíte, né? Com várias músicas encadeadas dentro dessa música. E faz parte de um disco que, pra mim, é um dos maiores discos da música brasileira, que é o Matita Ferreira. Então, quem não conhece esse disco, vale a pena ouvir o disco inteiro. Mas agora a gente vai dar um pedacinho desse disco maravilhoso, que é A Crônica da Casa Assassinada, e que tem o arranjo escrito pelo Vitor, que tá ali. Vitor! Ele é o meu amigo! Vamos lá! A Crônica da Casa Assassinada, que é um dos maiores discos da música. A Crônica da Casa Assassinada, que é um dos maiores discos da música. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Muito obrigado. Bom. Antes da gente fazer a próxima música.